Esta é a Semana do Exército Brasileiro e a 5ª Região Militar está desenvolvendo várias atividades em Curitiba. Roupas, comida usada nos acampamentos, capacetes, equipamentos de comunicação e armamentos menos letais. Estes são alguns itens da exposição que ficará no saguão da Assembleia Legislativa até quarta-feira. A mostra faz parte da programação que celebra o Dia do Exército, com vários eventos em Curitiba. Centenas de pessoas participaram, por exemplo, de uma exposição militar no Parque Barigui. Teve ainda passeio motociclístico e corrida no quartel do Boqueirão. O objetivo é manter e difundir o Exército Brasileiro, criado há 371 anos. Nós temos a nossa missão constitucional, que é a defesa da pátria, defesa dos poderes constitucionais e também a garantia da lei e da ordem. E nós estamos aí inseridos na sociedade, nós somos da sociedade, o Exército é da sociedade, ele é do povo brasileiro. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que nós saímos dos quartéis para estar junto com a comunidade, junto com a sociedade, para mostrar o que nós fazemos no nosso dia a dia, mostrando a nossa evolução, o nosso processo de transformação. Então, eu acho que é bacana, é mais uma oportunidade para o pessoal nos conhecer e sabendo que fazemos parte da sociedade, somos nós. Obrigado.